Música Venho de longe, seu moço, minha chamada do sertão Vivo sozinho no mundo, zondeiro da sede e zondeiro Porque com minha ventreira, o mal me encombeu E caminhando, enfrentando as terras que o sol secou Até chegar à cidade, os homens que perdiou Deus é um padre doido, a triste comparação E melhor viver o meu coração e a tal sensação Brindando um padre, minha sombra, minha sombra Vivo sozinho no mundo, a triste comparação Vivo sozinho na cidade, os homens que perdiou E a cidade, os homens que perdiou Vivo sozinho no mundo, a triste comparação E a cidade, os homens que perdiou E a cidade, os homens que perdiou E a cidade, os homens que perdiou Brinca o amor de Deus, só que o amor de Deus É que eu nasci melhor, cheguei a mim Obrigada princesa, me roubo da pobreza